Música 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 Vamos ter isso Música 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 Filha Música 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 Você viu? Bateria trocada É outra pegada, né irmão? O que você colocou? Mourosta Elierda ou Merdaza? Coloquei Merdaza Mourosta, Elierda Merdaza Coloquei Merdaza, vai melhor, né? Música 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 O que é? Tem farol aqui agora ou? Música Música Quer ver que esse carro vai querer entrar em algum momento da vida? Vai me fechar? Música 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 A calçada tá luxo, hein? Visão periférica Você usa a visão periférica no seu relacionamento, irmão? Você coloca óculos de sol Ai, caralho É uma tática pra você Você que é o casal, namora e tal Tá iniciando Visão periférica Pode usar que é luxo Ah, mas eu segurava, pô Pô, irmão Caralho, não botou fé mesmo, né? Pô, irmão Olha, faliu tudo Eu já coloquei gasolina aqui Será que é por isso que o meu carro morreu? Será que foi por isso que o meu veículo deixou de ser o veículo que eu conhecia? E o motor ficou com um pouco de soluços? É, irmão Não é fácil, não A crise está aqui Você sabe que essa pista aqui pra você tomar um esfregão é um dois, né? Sabia, não? Não? Ah, então É, mas é Tomar um esfregamento É um Tchum Por exemplo, chicos, ó Aí você está aqui, certo? Certo Isso é freio motor, ó Quando você faz isso aqui, ó Aí é freio motor Mas não quer dizer Isso aqui vai salvar sua vida Quando você tiver que brecar Porque, tipo Se você tentar Brecar sem apertar a embreagem Sem matar a moto Ela te empurra pra frente, entendeu? Então esse freio motor você usa Quando você quer entrar numa curva, né? Quando você vem rápido Você vem E aí entra Assim, que aí você precisa da tração Pra te ajudar A manter a linha da moto Olha, olha, olha Essa foi da hora Ai, caralho Então você precisa da tração Pra fazer a linha da moto funcionar, entendeu? Mas ficou bravo Eu não tiro a razão dele, não Foda-se aqui, tá frisinho Então, tipo Essa é a diferença Você tem que saber Quando você usa o freio motor E quando você usa Haddad Quando você usa O freio O Haddad de novo Dois Haddad Isso é da puta, velho Caralho Visão periférica Tendo uma zanada Você conhece o Punhetinha? Punhetinha E a redução no tempo? Ah, filha da puta Curtiu? Gosta da redução no tempo, filho? Roda-se Troca no tempo Que era ação? É hora de trocar a marcha Pô, é hora de reduzir Reduzir mais É, mais uma Aê Bora trocar a marcha Essa é a troca no tempo Conhecia a troca no tempo, irmão? E sempre Na marcha intragostosa Dá aquela pintadinha no acelerador, entendeu? Aí tem cara Pô, mas eu não escuto isso nas X6 É, aqui nas X6 eu dou também Mas é que é tanto barulho envolvido Pra Contro a captar E é tão É tipo, é tão Bagulho rápido Que às vezes no painel, né? Que tá meio charopeta Não entende E aquilo aconteceu porque é o seguinte A meia eletrônica Deu pau Do power commander Ele quebrou no kick shift Ele quebrou tudo E eu não sei se interferiu no painel Eu não sei como é que é Então as marchas ficaram tudo louco E aí fica assim Eu preciso arrumar isso aí, tá ligado? Mas é que A marcha, a questão da marcha ali Não é uma coisa que me atrapalha Então Hoje, né? Porque tipo É bom você saber que marcha tá É legal, tal Ajuda, né? Mas como eu conto o inverso na pista É 1, 2, 3, 3, 2, 1 Sobe uma Põe uma Eu não vejo o painel Porque você sente o clique, né? Então quando você sente o clique na marcha Eu vou dar uma dica aqui pra você Vou dar uma dica pra você É uma dada aí, ó Pede atenção que eu vou dar uma dica aí pra você, tá? Ó aí Por exemplo Se você não tem indicador de marcha Como é que você precisa que você trocou uma marcha? É pelo clique que ele faz na pedaleira Né? O clique Então você sabe Então tipo assim Eu venho na reta Ó aí eu preciso botar a terceira Então eu venho 1, 2, 3 Tá em terceira Aí subo uma 1, 2 em 4 8 e 1 1, terceira Sabe aquela coisa assim? Você começa a fazer conta Ó aí Esse aqui tem o Trump Sound Certo? Pra você saber Jack Morris Olha aí, filho Então você tem que sempre botar por você Para o próximo, tá ligado? Porque a galera vai meio na Na pegada Foda-se, vou entrar E aí quando você viu Já volto E aí agora é o legal Porque eu preciso ir pra lá Ó Aí agora começa o TEDx Eu já vou começar a avisar aqui o irmão Entro aqui Devagarinho Vamos verificar se não vem nenhum irmão Vem um irmão Vamos fazer mais um verificamento aqui Aí Você vê que eu mantive o freio no No Eu mantive o freio aqui ó Justamente porque eu já uma vez Galera Olhando pra trás Pra ver se não vinha ninguém Ou pra mudar de faixa Eu esqueci de frear Aí o trânsito parou Adivinha o que aconteceu? Isso Eu me embucetei no carro da frente Então sempre que você vai olhar pra trás Às vezes que não deu a visão no espelhinho Mantenha o freio no dianteiro E freando né Porque se caso parar A alicatada não vai ser tão pesada Você consegue parar E se ele não parar também Pelo menos você já se garantiu Entendeu? Porque o susto é uma bosta E às vezes se você não tem muita afinidade Com a boneca Você dança Deixa eu ver aqui o irmão Nós Você dança bonit Eee With wrists Pétis Onde que a dota assim? Então é uma técnica bonita Técnica Yanone Você entendeu? A ajuda do freio motor na curva Olha ele aqui Maldito Olha o barulho Esse é o barulho irmão Que ele faz Já abriu irmão Pode ir Agora é a máquina de cana De morrer cana dentro do curva Olha a bagunção E é tanta gritaria né irmão Que a galera até se assusta Fala assim Mano Vem a 200 Não tava só a 100 Mas grita tanto Mas e aí Durval melhorou? Porra nenhuma Só lhe viu o peso AP Racing Olá jovem Curtiu? Olá de novo Curtiu? Tá tchau Tá tchau Tá tchau Dá tchauzinho Quer dar tchau? Não Teu cara achei engraça Não quis dar tchau pra nós Dá tchau Caralho Se fosse famoso Pelo menos É foda Não ser famoso Sabe? É foda Não ser famoso Aqui na tchau Aqui na surrazinha Uma vez Uma cacetada Os caras vem na fissura ali Tá ligado? E aí Toma a lei de Ed Murphy Antes da que pariu Pra prender a para fora da faixa Só pra dar aquela animada no movimento E agora eu vou fazer uma hora de enciclagem Pra prender a para fora da faixa Toma aí Toma aí Toma aí Toma aí Toma aí Como é que tá morto aqui no carro Opa I gotta do